Olá amigos do canal, irmãos da Opa Pneu Sincera A gente vai estar dando uma dica aqui sobre o colheito de eletricistas que a gente adquiriu E vai estar mostrando para vocês aí Então não saia daí, fica ligado que vão estar dando a dica Olha aqui, o enralagem da caixinha que a gente comprou Nós vamos deixar o link na descrição do canal Nós vamos estar deixando ali o link onde a gente comprou O site que a gente comprou do valor Vem na caixinha assim, bem embalada Já comecei, gostei já pela embalagem que vem Se preocuparam bastante Da embalagem, achei bem legal Então de primeira mão vou estar abrindo aqui junto com vocês Para não ver que eu não abri ainda Estava louco para abrir, esperando para gravar o vídeo Para mostrar para vocês aí também Olha aí que bacana Não tem mais nada, tem um colete aqui enrolado Olha só, vou botar aqui Vem bem enroladinho Vamos ver se serve agora também Bota também que eu não sei como é Olha aqui, bastante fechinho Será que precisa abrir para colocar? Para colocar sempre Olha aqui, não precisa nem regular, veio bem certinho para mim Olha aqui, olha que eu fiquei bi Olha aí Olha aí Bastante bolsinho para botar a ferramenta Coisa e tal, tal e coisa Isso aqui eu achei bem prático, achei bem interessante Quando a gente vê para trabalho em altura Que aquele, eu tenho cinto também Mas a gente bota o cinto e ele pesa muito Fica meio desconfortável, fica enganchado na escada E esse aqui eu acho que vai ser bem prático Bastante bolsinho Olha aqui, bacana Bastante detalhe Pegadorzinho aqui Olha aí Olha pessoal Falando a respeito do Continuando, né Aliás, a respeito do colete Aqui tem as divisóriasinha, né Para vocês colocarem as coisas Mas não tem muito assim Muito critério assim, né Na verdade você vai estar botando as coisas Onde você acha melhor, né Aqui eu pus o alicate de bico, né Aqui o alicate de corte Na verdade, tu vai ver como fica melhor, né Para te trabalhar no espaço e altura Lá na altura, você prefira o colete do que outras coisas Aqui eu botei a chavezinha teste Aqui tem mais a minha chave cabisola Aqui o alicate universal A isolante também Tem outros bolsinhos aqui, ó Outro lugar para te botar também Outro lugar aqui de pendurir Como você acha melhor Não tem assim um padrão exato Padrão vai ser tu que vai escolher Como tu achar melhor Só fica essa dica aí, né Aqui de repente tu pode botar teu nome, né Telefone, alguma coisa Identificar Fica melhor assim, né Chegar numa obra bem apresentada Assim, bem equipada Fica bem melhor Causa, acho que uma impressão melhor, né É isso aí Espero que você tenha gostado, ó Aqui ele tem ajuste na lateral, né Pode ser mais gordinho, mais magrinho Ele dá em todas... É com feixe aqui que eu já tinha falado, eu acho, né Ó, aqui tem uns colar de conversa Tem o feixinho também Bem bacana, ó Olha aí Fica bem vestido, bem equipado Pra que tá trabalhando aqui, ó Tá, bem trabalhar, ó Tá com tudo na feição já aqui, ó Então pá, obrigado aí Espero que vocês tenham gostado Beleza Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau